PC, ele começa, recebeu um e-mail com a nota fiscal, imagino, de um produto que comprei na loja Fast, sendo assinado pela NeoGrid. A NeoGrid depende muito mais de mais clientes da Fast e outras lojas comprarem para até chegar ao ponto B. Bom, então, assim, a NeoGrid é uma operação, basicamente, que eu sempre comento, de infraestrutura tecnológica. Então, não é que depende de mais clientes comprarem nas lojas, mas, assim, quanto mais o negócio está indo bem, mais você tem capital discricionário, como varejo, para poder aplicar em ferramentas que talvez não sejam o principal ali. Quando está complicado pagar funcionário, quando você está tentando segurar as contas, quando você está lidando com alavancagem, mais alta não é a primeira prioridade, você ter ferramentas ali vinculadas a... Como é que eu vou dizer? Lidar com o fluxo de cliente, compreensão do cliente e tal, você está primeiro tentando sobreviver, certo? A gente tem ali um bom exemplo que é a multi, a gente tem ali uma operação que estava vinculada bastante em zerar a alavancagem e esqueceu completamente, em grande parte ali, o foco ali na questão de ganho de qualidade de operação. Por quê? Porque não era o foco no momento. Então, ali a gente pode compreender a operação da NeoGrid da mesma forma. Se eu tenho operações de varejo que passaram por uma pandemia, no momento pós-pandemia estavam ali focando em manter a operação sobrevivendo, o seu foco não é propriamente em fazer assinatura de aplicativos ou inteligência, uso ali de software as a service, de software como serviço, de coisas que podem ajudar a ganhar aquele algo a mais na sua operação, certo? Você está focado em não morrer, em não afogar. Então, claramente, com liberação de consumo, eu tenho liberação de renda discricionária para as operações que são clientes da NeoGrid que virão a ser, que vão poder vir a ser, vão poder vir a assinar planos maiores ou ter um maior investimento nesse tipo de coisa. Você primeiro resolve o problema da hemorragia para depois ver o encravado, certo? E na questão da NeoGrid, especialmente num pensamento empresarial que a gente vê em geral no Brasil, a NeoGrid entra como, não vou dizer perfumaria, mas claramente, você sem pagar dívida financeira, você não sobrevive. Você sem pagar seus funcionários, você não sobrevive. Você sem pagar a NeoGrid, você tem uma operação que rende menor, rende pior, mas assim, não é algo que afeta a sobrevivência diretamente, certo? Então, a gente é muito visto ali, imagino eu, o que eu vejo aí de mercado, a gente é muito visto ali da NeoGrid, é como um algo a mais, um plus, algo que você faz para ficar ainda melhor, ainda mais eficiente. E a gente vem de um cenário onde tinha um cuidado muito maior com gasto, e aí, aspas aí, superfluo, mas assim, gastos que não são cerne da sobrevivência da operação, de modo que esse tipo de gasto, esse tipo de investimento, deve ter secado consideravelmente, afetando diretamente a NeoGrid. O que pode ser visto como, pelo lado mais, aspas aí, preocupante, onde você vê, pô, enquanto não tiver, não acho que é o caso, mas enquanto não tiver liberação maior do consumo, a gente tem menos demanda pela NeoGrid, por conseguinte, menos cenário positivo para ela, média de longo prazo, ou você pode ver, pelo outro ponto, que eu acho que é um ponto bem positivo, que é assim, você tem uma situação ultra pesada que veio de pandemia, você tem uma situação que ainda não se recuperou completamente, ainda mercado, várias operações patinando ainda, e mesmo com essas operações patinando, você tem uma renda recorrente consideravelmente estabilizada na operação da NeoGrid, de modo que operações que estão com a gente, que trabalham com a gente ali, tirando a substituição que foi feita, que tem sido feita do non-core para o core, que não é núcleo da operação desejada para o núcleo da operação desejada, ainda assim, com toda essa pressão sobre o consumo, a gente tem uma manutenção considerável na capacidade de faturamento ali, então é basicamente isso. Mas o ponto B ali não se resume à questão de liberar consumo, certo? A gente tem toda uma substituição de operações que não têm mais vínculo com o que a NeoGrid tem como projeto de atuação, que é o que se chama de non-core, sendo substituída por core. Então não é uma questão só de liberação de consumo, é uma questão muito mais ali de transição de um tipo de operação para outro tipo de operação que não se faz do dia para a noite, como a gente comenta nas análises.